Agora digo a você, você é uma pedra bruta que precisa sofrer, ser insultado pelos bíblias para que você seja um Dalat, para que você seja um Delta, para que você tenha lugar no corpo. Uma pedra sem lapidar, não consegue pertencer ao edifício, não consegue pertencer ao corpo, alegrem-se quando falarem mal do áquio, quando fizerem tudo contra mim, sempre serão os bíblias, os habitantes de Tiro e Sidon, os habitantes da Samaria jamais vão falar do áquio, quem vai falar do áquio são os bíblias. Alegre-se, porque eu preciso deles para ser lapidado. São eles que me colocam no topo da pirâmide. Alegre-se quando a tua família te enfrentar, te humilhar, te insultar, te desprezar, porque a dor, o sofrimento e a cruz que te lapida e que te faz ter um lugar no corpo. Alegre-se.